Música Olá, muito boa tarde. A partir de agora você acompanha o Direto da Redação desta quinta-feira, dia 4 de maio. E a gente abre com os destaques do Parlamento Municipal. O repórter Paulo Sérgio Cordeiro acompanhou a sessão plenária e a reunião de comissões. Olá, Daniela. Boa tarde. Um dia produtivo aqui na Câmara Municipal de Fortaleza. Começou por reuniões de duas comissões, a de Direitos Humanos e a de Educação, Ciência e Tecnologia. Depois, parlamentares deliberaram sobre 27 matérias na sessão que terminou agora há pouco, entre as quais mensagens do prefeito José Sarto, uma que garante auxílio-refeição a conselheiros e conselheiras tutelares do município de Fortaleza, outra que garante o pagamento de diárias a professores que viajarem para outros países no programa Universidade... Aliás, Professores Sem Fronteiras. Professores Sem Fronteiras é quando os professores selecionados vão para outras cidades de outros países, levando os conhecimentos da educação de Fortaleza para também conhecer a educação destes outros países, destas outras cidades. E aí fazem este intercâmbio e fortalecem ainda mais o modelo de educação da cidade de Fortaleza. Parlamentares também deliberaram sobre indicações que indicam onde o prefeito José Sarto vai investir em obras, por exemplo, aqui na capital do estado do Ceará. Como, por exemplo, a reforma da escola municipal Clodoaldo Pinto, lá no Padre Andrade, indicação do vereador Adail Júnior e também reforma da unidade de atenção primária à saúde Oliveira Pombo, lá na rua Rio Grande do Sul, ali no Panamericano, rua Rio Grande do Sul no Panamericano, indicação de autoria do vereador Raimundo Filho, entre outras indicações para instalação de equipamentos de futmesa, reformas, mais reformas de escolas municipais. Portanto, muitas indicações que já estão indo para a mesa do prefeito José Sarto foram aprovadas na sessão de hoje. Estão aí à disposição para que o prefeito possa fazer, a prefeitura possa fazer os devidos investimentos na cidade de Fortaleza. Daniela. A gente mostra agora como foi a solenidade realizada aqui na Câmara em homenagem aos 60 anos do Colégio Padre João Pia Marta. São seis décadas de história. O Colégio Pia Marta Montesi foi homenageado na Câmara Municipal de Fortaleza. A autoria do requerimento para a sessão solene foi do vereador Jorge Pinheiro, do PSDB. 60 anos de fundação, de trabalho, de dedicação à formação, à educação dos jovens, principalmente os jovens mais pobres, para o mundo profissional, para a vida. Então nós precisávamos aqui na Câmara fazer não somente o registro, como também prestar essa devida homenagem. O diretor da escola exalta com alegria este momento. Reconhecer esta data é relembrar todos os profissionais formados na escola. O Colégio Pia Marta Montesi, nesses 60 anos, ele tem formado para a sociedade de Fortaleza, não só Fortaleza, mas para o Ceará, muitos profissionais que passaram pelo Colégio Pia Marta Montesi. Então esse reconhecimento da Câmara dos Vereadores para nós é muito importante, é uma alegria imensurável, porque de fato o Colégio Pia Marta Montesi, enquanto instituição católica da Congregação Sagrada Família de Nazaré, tem contribuído para a formação da nossa sociedade fortalezense, cearense e muitos ex-alunos que estão espalhados pelo mundo todo. Fundado há 60 anos, o Colégio Pia Marta Montesi formou inúmeros jovens ao longo desse período. Foram profissionais que ganharam o mundo, carregando além dos saberes técnicos, os valores cristãos. Com grande alegria, hoje nós acolhemos aqui no plenário da Câmara de Vereadores, membros, representantes de toda essa história de 60 anos de dedicação. Então é um dia de festa e onde nós vamos prestar também essa homenagem à história, a vários personagens. Vamos contar um pouco da história do Colégio Pia Marta. O vereador pastor Ronaldo Martins realizou um culto em intenção aos trabalhadores. Centenas de fiéis, visitantes e servidores da casa participaram ativamente. Faz a gente crescer mais ainda na palavra, né? É muito bom. O que o nosso vereador está fazendo é muito bom, viu? É uma coisa assim que nós todos que estamos aqui vamos sair muito edificados, né? Foi muito bom o sentimento, muito bom, entendeu? Foi muito forte a palavra de Deus, né? Sobre Davi, né? Foi muito forte. Eu achei muito legal. O auditório Ademar Arruda, da Câmara Municipal de Fortaleza, foi transformado em um verdadeiro templo, no culto dedicado a trabalhadores e trabalhadoras. Às vezes, por conta das lutas, por conta das dificuldades, dos problemas, estão lá embaixo, estão para baixo. E nós procuramos hoje aqui cantar músicas que pudessem colocar essa fé, trazer essa fé para as pessoas, realmente, para segurarem na mão de Deus, para confiarem, para acreditar. É que vai dar tudo certo, é isso que nós cantamos aqui hoje, vai dar tudo certo. Além de boa música, gospel, a celebração teve também oração e busca do fortalecimento da fé e de bênçãos celestiais. A elevação do pensamento à divindade foi em intenção aos presentes, mas também a familiares. Nós passamos essa fé na Bíblia, na palavra de Deus, para os trabalhadores, para os servidores, assessores aqui da Câmara, porque são eles que estão aqui nos auxiliando, nos ajudando em tudo, na preparação de um projeto, na preparação de um pronunciamento, num alerta, olha, esse projeto aqui não é bom, esse projeto é bom. Então, são eles que estão nos ajudando aqui em tudo. Então, nós pedimos a Deus hoje a direção, para que Deus possa conduzir e abençoar o trabalho, as mãos de cada um deles que estiver aqui conosco. Se a gente colocar a nossa pregação, vai dar tudo certo. Eu só criei que Deus abençoe a todos os servidores da Câmara. A Escola do Parlamento de Fortaleza promoveu o módulo 2 do curso O Papel do Legislativo na construção de um plano diretor participativo. Carlos Henrique Costa acompanhou. O segundo módulo da capacitação trouxe como foco a competência legislativa da política urbana. O plano diretor e a legislação urbanística correlata. O conteúdo foi ministrado pela advogada da área do direito urbanístico e ambiental, Débora Soto. Isso significa, para a população que vive na cidade, que ela precisa procurar se informar, ter direito a receber essa informação sobre quais são as propostas, o que a cidade pretende, como a cidade pretende organizar o seu território, que transformações vão acontecer no futuro e formular propostas. Porque ninguém conhece melhor o território do que o cidadão que vive nele, que trabalha, que usa os serviços, etc. A abordagem faz parte do curso O Papel do Legislativo na construção de um plano diretor participativo. Oferecido pela Escola do Parlamento de Fortaleza e ministrado semanalmente no Auditório Ademar Ruda, da Câmara Municipal, serão, no total, 10 módulos, todos de forma presencial. É um esforço de capacitação cidadã, né? E que informa a própria estruturação do processo participativo. Você precisa capacitar as pessoas, os diferentes atores, né? Desde o cidadão mais simples, os servidores da casa, os técnicos, os próprios vereadores, que vão exercer o poder de votar e aprovar a lei que vai editar o plano diretor. O objetivo do curso é capacitar parlamentares, equipe técnica da Câmara Municipal de Fortaleza e a população em geral. Cada módulo é ministrado semanalmente para que o público tenha um certificado individual por disciplina. A vereadora Adriana Jerônimo do PSOL participou do módulo 2 do curso. Ela destaca a importância deste conhecimento para parlamentares e população em geral. Falou-se muito hoje sobre respeitar a lei orgânica, respeitar a tramitação, garantir que nada passe do regimento para que não tenha nenhuma inconstitucionalidade. Se falou também da necessidade de respeito à inclusão, à justiça socioeconômica e esse é o papel do plano diretor. A gente precisa construir 10 anos para frente de justiça social, racial, justiça urbana e a gente está muito animado. O Dia das Mães é considerado a segunda melhor data para o comércio e este ano a expectativa da Fé Comércio é que a data injete R$ 353 milhões na economia da capital cearense. Lívia ainda não comprou o presente da mãe. O foco é comprar algo pessoal, útil e que caiba no orçamento. E para isso vai pesquisar. Mas de uma coisa tem certeza, esse Dia das Mães não vai passar em branco. Eu sempre tento me programar. Esse ano não deu e está bem corrido o tempo. Apesar de que eu tenho que pesquisar por conta do orçamento, mas está bem que sim, mas eu vou sim, vou fazer a pesquisa, vou presentear, vou fazer uma cotação. Estou vendo ainda que ela merece muitas coisas, mas estou vendo que ela realmente está precisando. Esta é a segunda data mais importante para o comércio. E de acordo com a pesquisa, o consumidor deve gastar em média R$ 347 na compra de dois presentes. Os filhos hoje estão priorizando mais. O relacionamento com a mãe, viver a experiência desse momento do dia, sair para dar um passeio no parque, levar no shopping center, numa barraca de praia, num restaurante, comprar presentes que sejam com valores menores, mas que a mãe possa ficar mais feliz, que sejam voltados para ela. A principal preferência dos consumidores vai ser vestuário, calçado, joias, bijuterias, flores. Ou seja, ele quer agradar a mãe, vivenciar esse momento com a família. A pesquisa sobre o potencial de consumo do Fortalezense para o Dia das Mães, realizada pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Ceará, da Fecomércio, mostra que 57,7% dos consumidores irão às compras nesta data, com potencial de faturamento de R$ 353 milhões no comércio varejista da capital. A intenção de compra se concentra nos chamados bens de consumo semiduráveis, com destaque para os produtos de perfumaria e itens de vestuário. 38,4% devem comprar perfumes e cosméticos, 37% itens de vestuário e acessórios, 12,1% sapatos, cintos e bolsas, 7,8% joias e bijuterias. Predomina a intenção de pagamento à vista com dinheiro, pix ou cartão de crédito. Outro dado importante é sobre como essa data deve ser comemorada. 11,5% dos entrevistados relataram a intenção de fazer uma refeição fora do domicílio. Outros 2,9% devem viajar. Outros 2,8% devem frequentar barracas de praia e clubes. E 2,1% devem fazer um passeio em shopping center. Movimenta não só o comércio varejista, mas também a parte de serviços e entretenimento de toda a cidade. Isso ajuda demais ao movimento do comércio, à economia do estado do Ceará e evita do consumidor ficar endividado. Pausa rápida e no próximo bloco, mutirão oftalmológico do Glaucoma inicia agendamentos para os atendimentos gratuitos. Os detalhes em um minutinho. Não saia daí. Uma emissora do Sistema de Comunicação da Câmara Municipal de Fortaleza. Presidente e vereador Gardel Rolim, PDD. Vice-Presidente e vereador Paulo Martins, PDT. Segundo Vice-Presidente e vereador Renan Colares, PDT. Terceira Vice-Presidente e vereadora Cláudia Gomes, PSDB. Primeiro Secretário, vereador Bruno Mesquita, PL. Segundo Secretário, vereador Fábio Rubens, PSB. Terceira Secretária, vereadora Cátia Rodrigues, Cidadania. Primeira Suplente e vereadora Ana Aracapé, PL. Segundo Suplente e vereador Dr. Luciano Girão, progressista. Terceira Suplente e vereadora Estrela Barros, rede. Nossa voz, nossa fortaleza. O Direto da Redação está de volta para falar agora sobre o mutirão de atendimento oftalmológico do glaucoma que vai ser realizado ao longo, durante todo este mês. Essa é uma iniciativa do Instituto Olhar. Sobre esse assunto, eu recebo aqui no Direto da Redação o psicólogo do Instituto Olhar, o Felipe Pereira. Felipe, muito bem-vindo ao Direto da Redação. Que tipo de atendimento é disponibilizado desse mutirão? O mutirão do glaucoma oferece o exame de fundo de olho, que é o exame que faz o diagnóstico de doenças oculares. Então, quem participa do mutirão tem a oportunidade de ter acesso ao exame, que vai fazer o diagnóstico de glaucoma, catarata, retinopatia diabética ou alguma outra doença ocular. Como é que faz para fazer o agendamento? Isso, a pessoa faz o agendamento pelo site do Instituto Olhar, que é institutoolhar.org, preenche as informações e aí envia o formulário e está inscrito. Quais são essas informações que precisam ser preenchidas? São informações pessoais e também alguns dados clínicos, se a pessoa tem diabetes, hipertensão, que isso tudo é levado em consideração também na hora da avaliação do médico. Felipe, qual o dia desse mutirão e em que local acontece esse atendimento? Pronto. O dia vai ser nas sextas-feiras desse mês, agora de maio, dia 5, dia 12, 19 e 26. No dia 26, inclusive, é comemorado o dia de combate ao glaucoma, dia nacional de combate ao glaucoma. O local do exame vai ser no núcleo de diabéticos hipertensos da bioclínica, que fica no José Walter. A iniciativa faz parte do 13º encontro dos portadores de glaucoma. O que acontece nesse encontro? Qual o objetivo dele? Isso. Esse encontro é idealizado, realizado pelo Instituto Olhar, que existe há 15 anos e vem fazendo praticamente todo ano esse mutirão com o objetivo de oferecer à população um possível diagnóstico. É muito importante que a pessoa que tem o glaucoma faça um diagnóstico precoce, para que possa iniciar o tratamento e não permitir que a doença se agrave, porque do contrário, se a doença avança, a pessoa não recupera a visão que perdeu. O tratamento do colírio vai ser indicado para estabilizar essa doença, não permitir que ela avance ainda mais. Então, é de suma importância o mutirão, porque é uma maneira da população ter acesso a esse diagnóstico. Vamos falar um pouquinho do glaucoma? Como é que ele se manifesta? Quais as causas, os sintomas? Pronto. O glaucoma é uma doença do nervo óptico, que pode levar a cegueira irreversível. Existem alguns fatores de risco para o glaucoma. Então, casos na família, o fator genético é um fator de risco. Também tem a questão etária. Pessoas acima de 40 a 50 anos também tem que ter um cuidado redobrado. E pessoas negras e pardas também tem uma predisposição a desenvolver o glaucoma. Nesse caso, a gente recomenda que anualmente a pessoa faça o exame com o oftalmologista para se precaver e poder ter a certeza de que está saudável ou de que tem a doença para poder iniciar o tratamento. Quais são os sintomas? O sintoma do glaucoma, inicialmente, quando ele começa a aparecer, ele vai obstruindo a visão periférica. Até ir se agravando de modo que a visão central também fica comprometida. Então, é comum algumas pessoas, no início dos sintomas, esbarrarem, vai passando e esbarra porque não está vendo o que está aqui do lado. Então, vai surgindo os primeiros sintomas com a obstrução da visão periférica. Essa é uma iniciativa do Instituto Olhar. O que é o Instituto Olhar? O Instituto Olhar é uma ONG parceira dos usuários que fazem tratamento oftalmológico. O Instituto surgiu há 15 anos atrás e vem fazendo esse trabalho muito em decorrência também da mobilização dos profissionais de saúde, dos médicos, dos familiares, de pessoas que fazem tratamento com glaucoma, uma vez que a população tem tido muita dificuldade no acesso aos colírios, ao tratamento adequado. Infelizmente, é a principal causa de cegueira no Brasil e no mundo, junto com a catarata, com o agravante de que gera cegueira irreversível. A catarata, a gente sabe que tem a possibilidade de fazer a cirurgia e a pessoa volta a enxergar. O glaucoma, isso não é possível. Entendi. Então, Felipe, para a gente encerrar essa nossa entrevista, eu queria que você repetisse aí como é que faz para conseguir esse atendimento, o local e o dia desse mutirão. Pronto. A pessoa vai entrar no site do Instituto Olhar para fazer a inscrição. O site é institutoolhar.org. Caso a pessoa tenha alguma dificuldade, inclusive visual, a pessoa também pode fazer a inscrição no dia do mutirão. A gente vai fazer nas sextas-feiras desse mês de maio, portanto, no dia 5, dia 12, 19 e no dia 26. E o local vai ser no Núcleo de Diabéticos e Hipertensos da Bioclínica, que fica no José Walter. Vale lembrar que é tudo gratuito, né, Felipe? Isso. O exame de fundo de olho é gratuito. Tá ótimo. Então, obrigada pela participação aqui no Direto da Redação. Seja sempre muito bem-vindo. Obrigado a vocês. Eu fico por aqui e te espero amanhã a partir de uma da tarde. Tchau, tchau.